Imagine comprar um imóvel financiado e descobrir que ele foi erguido em um local em que não poderia haver construção. Nesse caso, a pessoa tem o direito de devolver a casa e pedir o dinheiro de volta, mas tem que pagar pelo tempo em que usou o prédio, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Para evitar enriquecimento ilícito, nos casos em que houver rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é devido o pagamento de aluguel proporcional ao tempo de permanência, independentemente de quem tenha causado o fim da transação. No caso analisado, duas mulheres compraram a casa e depois descobriram que ela estava em terreno de marinha, onde não poderia ser construído imóveis. Após várias tentativas de regularizar a situação, elas entraram na Justiça para desfazer o negócio e pediram a devolução dos valores pagos e a condenação dos responsáveis por danos morais e materiais. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que fosse descontado o valor da taxa de ocupação pelo período em que as compradoras permaneceram no imóvel. Elas recorreram ao STJ, mas o recurso foi negado. De acordo com o relator na terceira turma, ministro Vilas Boas Cueva, a orientação adotada pela Justiça Fluminense está de acordo com a jurisprudência do STJ. Além disso, segundo o magistrado, a medida evita o enriquecimento ilícito. Este advogado explica em quais situações esse tipo de prática é configurada. Todas as situações que ocorrem que uma parte perde um ganho patrimonial ou deixa de auferir por decorrência de outro, é enriquecimento ilícito. Ou deixar de arcar com os ônus de uma conduta, no caso, pagar os aluguéis.